Aí galera Aí galera, firmou no aquecimento Aí aquecimento do Vitor aqui no intervalo Jogador que não está atuando Pode ter modificação com o tempo, com certeza Esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a Corrida da Vitória Acenda a luz da esperança